Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou comentar um pouco sobre animações no Flutter com Lottie. O Lottie é uma biblioteca que lê os arquivos na extensão .json que são exportados diretamente do After Effects pelos animadores. Então se você tem um designer na sua empresa, ele pode exportar animação no formato de JSON e a gente vai conseguir consumir ela dentro do Flutter. O Lottie é legal porque ele serve para Flutter, para Web, Android nativo, iOS e várias outras linguagens. Então é um cara que é cross-platform, as mesmas animações que a gente pode usar no mobile, nativo, a gente consegue usar na web. Eu sou o André Maltieri, 7xMicrosoftMVP e se você está conhecendo esse canal por esse vídeo, não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar e marcar o sininho para receber os próximos vídeos. Bora lá então ver como isso fica no código? Muito bem então pessoal, estou com a aplicação zerada aqui criada com Flutter. E a única coisa que eu fiz aqui foi vir para o meu pubspec.yaml e adicionar a referência para o Flutter, que é o plugin que a gente vai utilizar para carregar as animações do Lottie, tá bom? Aqui abaixo, em Assets, eu carreguei o don.json que eu peguei de um site chamado Lottie Files, o link deve estar aparecendo aqui no vídeo para vocês, tá? Então tem vários arquivos lá, tiveram alguns arquivos que não funcionaram comigo, ele deu um erro falando que não conseguiu achar o keyframe inicial, alguma coisa assim. Não sei se é um problema na animação, na exportação, mas enfim, esse don é um dos que funcionou, tá bom? Então ele é um arquivo .json e ele contém a nossa animação, o nosso SVG, a nossa animação. O meu main.dart, ele está até reclamando aqui, porque meu main.dart não tem nada aqui no home, eu não estou simplesmente chamando nada. Então vamos aqui criar a nossa stf, um stateful, o ingot, que vai ser o nosso signup page, a nossa página signup, vamos chamar ela aqui, signup page, aqui embaixo, tá bom? A gente vai fazer o signup, o stateful, né? Porque a gente vai trabalhar com animações aqui. E para essa página, eu vou utilizar três variáveis aqui. Uma variável para saber se está busy, né? Então a gente vai ter uma simulação de cadastro, então eu vou simular como se estivesse enviando para a API, então eu vou ter um circular progress indicator ali, um loading rodando. Depois eu vou ter uma variável se don está falso ou true, né? Se está concluído ou não, se já terminou de fazer a nossa requisição, tá bom? E eu vou precisar de um controller, né? De um animation controller. Então se você já viu meu curso lá de layouts, né? Que envolve animação também, até o curso com block provider que eu ensino, deve estar por dentro mais ou menos isso daqui. Mas para qualquer animação que a gente vai fazer, a gente precisa de um animation controller. E no caso aqui, a gente precisa de um flutty animation controller, tá? Então essa é a diferença que a gente tem aqui, que a gente está usando as animações do lote, tá? Então ele já provê, né? O flutty, aqui ó, ele provê o flutty animation controller. Volvendo adiante, eu vou ter um método chamado de initState, né? Que é o estado inicial da nossa aplicação, a gente sempre passa por esse método. Super.initState, eu vou chamar uma função onde a gente vai preparar a nossa animação. Já vou comentar melhor ela com vocês. E sempre que a gente trabalha com animação, a gente nunca pode esquecer de no dispose aqui, né? Chamar o animation controller.dispose, tá? Para não deixar nada de memory leak, nada na memória para trás da nossa animação. Então essa parte talvez mais importante aqui. Vai dar um estouro de memória. Nosso método prepareAnimation, ele vai ser assíncrono, tá bom? Porque a gente vai precisar usar um await dentro dele aqui, já vou explicar. Então a primeira coisa que a gente precisa é dar uma instância do flutty aqui. Depois eu vou criar uma animação, que no nosso caso aqui, o done, ele é aquela animaçãozinha do V, né? Do check, tá? Então eu chamei de checkAnimation. Ela vai ser igual await, então tem que aguardar instance, tá? Que é a minha instância do flutty.loadAnimationFromAsset. Então eu estou mandando carregar a minha animação e tudo que a gente faz de input e output, né? A gente tem que ter o await, porque ele sempre retorna uma promessa. Então, ó, assets barra done.json. Então, assets barra done.json aqui. Como a gente já tinha carregado previamente nos assets, tá bom? Depois, meu animationController vai ser igual instance, que já está pronto aqui, ponto, prepareAnimation. E aí eu vou preparar minha animação. Minha animação, ela vai ser o checkAnimation. A duração dela vai ser de dois segundos. Isso daqui você tem que casar com a animação aqui. Então, na hora que você abrir o seu arquivo loot lá no lootFiles, ou o seu designer passar para você a animação, essa animação vai ter uma duração, tá? Então tem que casar a duração aqui. Senão ela vai ficar estranha. Senão, se você colocar aqui animação dez segundos, ele vai ficar uma animação bem lenta, tá? Então depende do seu arquivo. Então, no caso, o que eu encontrei aqui foi dois segundos, que foi um tempo bacana aqui. RepeatCount é quantas vezes que você quer que essa animação se repita. Então, no nosso caso, eu não quero que repita nenhuma vez. E RepeatMode, StartOver, tá? Mas eu não quero que repita nada. Então, se fosse repetir, ele começaria do começo, né? Se você colocar um ponto reverse, ele começa daí de trás para frente. Então ele vai e depois volta, né? Então eu não quero que nenhuma dessas coisas aconteça aqui. No meu build aqui, eu vou retornar um Scaffold. E o body dele vai ser um column. CrossMainAccessAlignment e MainAccessAlignment para center, para centralizar tudo ali, tá? E como children dele, a gente vai começar a criar os nossos itens aqui. O primeiro item que eu vou criar aqui é um container double.infinity, só para ele expandir a minha coluna ali. Porque eu quero usar o center aqui ao invés de stretch, né? Então eu quero que ele expande minha coluna 100% da tela. E o segundo item que eu vou usar aqui é um FlutAnimation, né? Então esse FlutAnimation aqui, ele também é do Flut, que a gente importou agora lá. E ele vai definir qual animação que a gente vai tocar. Então eu estou chamando aqui o AnimationController, tá? Nota que a nossa animação até o momento ela está parada. A gente não deu start nela, não começou ela em momento algum ainda. E aqui para baixo, depois do método build, eu vou ter um outro método, que é o método submit. Onde a gente vai simular que a gente enviaria o cadastro, né? Ele vai ser um método assíncrono. E aqui a primeira coisa que eu faço é setar o busy para true, tá? Então eu vou colocar aí minha aplicação como ocupada. E aí a gente vai trocar o loading no botão. É o mesmo esquema que a gente fez no curso álcool ou gasolina, tá? Com o Flutter que está de graça aqui no YouTube também. Dá uma olhada lá que vale muito a pena. Depois eu vou executar um filter.delay de 4 segundos, tá? Eu vou esperar, né? Eu vou simular como se eu estivesse realmente em uma API. E depois que isso acontecer, eu estou chamando uma outra função anônima aqui. Eu estou falando que don está igual a true. E estou colocando o animation controller.start, tá? Então isso vai fazer com que ele mude o estado da minha aplicação. Ó, ok. Já concluí o cadastro da pessoa, né? E ele vai dar o play na nossa animação que vai executar o checkzinho ali para a gente bonitinho na tela. Agora aqui embaixo de animation, então, eu vou fazer o seguinte. Se eu não tiver concluído, né? Se minha aplicação, se o status da minha tela não tiver como concluído, eu vou chamar o submit form que a gente não criou ainda, tá? Senão eu vou chamar o container vazio. E sempre que eu chamo o submit form, eu passo o busy para ele, tá? Que é o nosso busy aqui. E func, né? Que é a função que esse formulário vai executar. Eu estou passando o submit, tá? Então é o mesmo esquema que a gente fez de novo no álcool ou gasolina lá. Então vale a pena dar uma olhada lá, tá? Vou criar uma nova pasta aqui, chamada de widgets. Estou fazendo isso só para a gente não ficar... Não ficar tudo no mesmo código, tá? Senão vai ficar horrível aqui um código gigantesco. E vamos começar criando um novo arquivo chamado de loading-button.widget.dart. Então esse vai ser o nosso botão, né? O botão que a gente vai apresentar na tela ali. E se nosso busy tiver true, ele vai aparecer um circular progress indicator no lugar do botão. Então bora lá. STL aqui, ó. LoadingButton. Bom, vamos importar aqui, control. E vamos criar as nossas funções aqui, ó. As nossas variáveis. FinalBull, Busy, FinalFunction, Func. E vamos exigir esses dois caras aqui via parâmetros. Aí aqui dentro do return, eu vou retornar. Se não tiver ocupado, né? Se a página não tiver ocupado, eu vou retornar o FlashButton. A cor eu coloquei uma cor parecida do que a gente tem no check lá, que é um roxo, né? Que na verdade é o roxo do balta. Que eu fiz o check lá no... Eu modifiquei o lootFile para ter essa cor, né? É o text cadastrar, cor branca, tá? E ao pressionar eu vou chamar a função que a gente recebeu como parâmetro aqui. Se ele não tiver... Se ele tiver ocupado, né? Aí a gente vai chamar aqui o circular progress indicator, tá? Podia até inverter essa ordem para ficar mais fácil de ler o código. Mas tudo bem. Vamos aqui então, os widgets novamente, novo arquivo. E vou criar o meu form.widget.dart, tá? Então, stl. Vou chamar de submitForm. Para não confundir com o nome form, que é reservado aqui no Flutter. Aqui novamente a gente tem que ter o busy, né? Para passar para o botão. E o func para passar para o botão também. Então a gente faz... Cria as duas variáveis aqui também. E no submitForm a gente recebe esses itens. E aqui no return, desse form, ao invés de container, eu vou retornar um column. Tá? E o children desse column, eu vou ter um padding com edging set aos de 20 pixels, tá? Eu não estou me prendendo muito a layout, tá gente? Então o foco aqui não é nem layout, é a animação lá. Depois eu vou ter um textFormField, o keyboard inputTypeText, tá? InputDecoration, labelTextUsuário, né? TextStyle, fonte 16. Abaixo do meu padding aqui, eu vou ter outro padding, com os mesmos estilos, tudo certinho. Só que o nome dele vai ser senha e obscureTextTrue, né? Para ele aparecer como o input do tipo password. E abaixo do meu padding aqui, como último item, a gente vai ter um loading button, né? Vou importar ele aqui, ó. Loading button, passando o busy e o funk para cá, tá? Então se a gente voltar para o meio ponto da arte agora, vamos importar o formWidget aqui, salvar, tá? Aparentemente está tudo certo aqui. E vamos rodar a nossa aplicação agora para ver como ficou. Então ó, está aqui a nossa tela. Vou digitar um usuário, vou digitar uma senha aqui. Isso não está valendo nada, né? Vou clicar em cadastrar. Ele vai aparecer aqui, ó. Carregando, vai dar 4 segundos e vai aparecer a nossa animação com loot, né? Então muito bacana essas animações com loot aqui, a gente pode fazer. Então tudo usando o Flutty, né? Que é o pacote que a gente usou e usando o Flutty Aninkontroller. Então vocês viram que não é algo de outro mundo criar animação e colocar animação na tela aqui, tá? É algo bem fácil. Vou até dar um reset aqui, restart na aplicação para mostrar novamente o cadastrar. Rodando. E para a gente também é interessante porque os arquivos, né? Os loot files que a gente utiliza no Flutter, a gente consegue usar na web também, tá? Então existe o lote for web, que é um JavaScript também, que a gente consegue usar os arquivos, beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Rodem no telefone isso daqui. É muito importante que vocês vejam essa animação quão fluida ela fica no device de vocês. Aqui no vídeo o FPS vai ficar baixo, vai baixar para 30 FPS. Ainda vai converter o vídeo, vai perder qualidade, um monte de coisa. Testa no device de vocês, né? No emulador também não fica bom. Testa realmente no dispositivo, no telefone, para você ver que lindo que fica. Beleza? Um abraço e até o próximo. Testa no Steam. Testa no Steam.